Oh que milagre não foi, veio direto pra partida, partida ó, desceu direto no stand logo Pelo menos eu ouvi o som de queda né no caso, não entendo esse som de queda Se o seu personagem já entra em pé no caso, ou seja, caiu do paraquedas né, desceu do paraquedas no momento Como eu disse, vai voltar pro menu e depois dizer que eu quero voltar pra partida ainda E pra quem tá mandando eu trabalhar, brother, eu sou servente pedreiro cara, beleza? Ok, eu sou um vagabundo servente pedreiro cara, ou seja, um bosta, um nada, um inútil, não é não? Porque se você não tem uma profissão que ganha, vamos supor que dois mil reais por mês, não presta né brother? E o pior é que eu não ganho nada Eu trabalho um dia, dois dias, uma semana, aí passa o resto do mês desempregado Complicado, falei ó, que ia voltar pra aqui? Complicado Mas é assim mesmo brother, eu passo mesmo aí dois, três meses sem trabalho cara Sem emprego fixo, carteira assinada meu brother Emprego mesmo é carteira assinada, por isso que eu falo que eu não trabalho brother Eu não tenho emprego Porque emprego mesmo é carteira assinada meu filho Você fazer bico aqui, faz outro bico ali, você não trabalha não, você é vagabundo cara Você não tem emprego não brother Um bicozinho? Ah, quieta brother Um bico não dá pra você fazer nada cara Complicado velho, mas fazer o que né? Fora isso, sou vagabundo mesmo brother Sou um lixo brother Mas é assim mesmo cara E esse lixo tá bem desanimado com a vida cara Mas é É pra seguir né? Um dia após o outro Se hoje não foi bom, amanhã Será melhor? Se não foi melhor, a gente espera que o outro dia seja melhor cara Será não? Não é isso? Só vamos Sempre esperando brother melhorar cara As oportunidades não batem na sua porta brother Corra atrás Se não correr atrás, você não conseguirá nada brother Beleza? Assim como você gosta de uma menina e você tem que chegar nela várias e várias vezes Até ela Passar a gostar de você também Entendeu? Haja sofrimento brother Você passa por muito apuro Até você conseguir É não? É isso? E tá travado ainda brother Ainda está travado Eu pensei que ia entrar ali e apareceu lá em cima né O F11 Achei que já ia entrar já cara Mas Não vai não Bora joguinho por favor Entra aí brother Quero ver como é que tá o gráfico Se mudou alguma coisa Graficamente Graficamente nada né brother Que massa velho Tem a opção pressione pra falar cara Que da hora brother Tipo o OkTok Que top mano Curte essa parada velho Tipo o OkTok Muito massa velho Deixa eu ver Nenhuma arma adicionada né Os caras falaram que ia vir algumas armas Nenhuma adicionada né Nenhuma arma adicionada Os caras conversam pra caralho velho Escambada de lixo Só pra ganhar views Retardado mesmo Fica só Pra ganhar views brother Pois é cara Pra mim tá travando ainda né brother Eu não tô Não tem nem 10 FPS aqui pra mim brother Tá travando geral mano Pra mim não houve nenhuma melhoria Claro eu não mudei né De aparelho Tô com a mesma bosta ainda 8X Tá ainda Vamos dar um rolê de carro Pra ver como é que tá A movimentação no carro brother Pra mim ainda tá do mesmo jeito Cara Não mudou nada Se eu não mudar né brother Como é que muda Cara Aí aqui agora tá tendo a Ué Tem nenhum carro novo né Os carrinhos normais É isso Nada não Vamos andar de conversível Bora Conversível é o pipoco brother Bora ver Pois é cara De cara assim nada né brother Tá do mesmo jeito O FPS tá horrível ainda O FPS tá horrível ainda O FPS tá horrível ainda brother Por conta do meu aparelho né brother Não é por conta do jogo É que realmente meu notebook é ruim É que realmente meu notebook é ruim cara Então é isso brother Você mesmo só pra Só pra ver mesmo como é que tava A atualização E obrigado pelo carinho aí brother Você que assistiu até aqui brother Passa lá no canal da GCN Informática brother E se inscreva Vai estar na descrição aí Comente no último vídeo Hashtag ajuda o Diolino brother Beleza Quem sabe eles me doam Um aparelho aí brother Uma CPU gamer Um computador gamer aí brother Pra eu voltar com o canal aí Na ativa E jogar E a gente crescer brother Porque Como eu Eu sei bem cara Que vocês não Muitos aí Não aparecem mais nos meus vídeos Porque É Eu Praticamente parei né cara O canal tá praticamente Parado brother Parado mesmo Porque Sem transmissão O canal não vai cara Porque Gravar vídeo A 15 10 fps Travando todo momento A gravação Cara Não dá views Não dá views E nem inscritos Quem é que vai seguir o canal De um lixo cara De um bosta De um Noob Não tem nem qualidade gráfica Entendeu Porque não é 720 Entendeu Enquanto os caras tá aí 4k 2k 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 HD Brother E eu Tô aqui SD Brother 320 pixels Brother E não dá né cara Não tem como Bater de frente Com esses caras Brother E eu não tenho condições financeiras Não tenho vergonha de dizer Que eu sou pobre Não brother Beleza Não tenho vergonha de ser pobre Não brother Não tenho condições mesmo Não tenho vergonha de pedir também Melhor do que roubar Com certeza Isso é verdade Isso é verdade É um fato Não tenho vergonha de pedir não Brother Beleza Muitos me reteiam Dizendo que eu sou lixo Que eu ir trabalhar Para eu parar de ser vagabundo Entendeu Beleza Ué Pode retear o quanto quiser Brother Minha vida Quem vive é eu Brother Quem sabe O que eu tô passando É eu Entendeu Quem sabe o que eu passo É eu mesmo Brother E Quero sim Ser um bom youtuber Streamer No caso Entendeu Eu quero ser streamer Não quero ser youtuber Só o youtuber Quero ser streamer Qual plataforma Não Identifica Um player A plataforma É só um Um meio De que alguém Abraçou você E chamou você Para trabalhar Ok Você simplesmente Conseguiu Um trabalho Brother E é isso que eu quero E peço ajuda De poucos Né cara Porque poucos Vão ajudar Não agora Brother Agora não Porque agora Eu ainda sou pequeno Brother Ninguém ajuda Quem é pequeno Não Tanto que eu peço Ajuda E há muitos Brother Muito tempo Eu venho pedindo ajuda E ninguém ajuda Mas quando eu crescer Ser grande Aí brother Um bom Um bom streamer Entendeu Quando eu for grande Já um bom streamer Aí Chegará muitos Brother Não chegará um ou dois Não Chegará muita Muita gente Ajudando Porém Porque eu já sou grande Já sou conhecido Todo mundo já gosta Entendeu É isso Mas enquanto eu estou aqui Na minha batalha Aqui Difícil Lutando Batalhando Realmente Brother Muitos estão podendo ajudar E não podem E quem pode ajudar Não ajuda Porque não acha Não acha que vai durar Que vai ser bom Realmente Porque não basta Só você jogar Cara Você tem que ser bom Tem que ser pro player Muita gente Muita gente fala Ah não Eu te sigo só Porque você é humilde Humildade o que brother O que é humildade Humildade perante Pobrisa A gente que é pobre Mesmo não tem condições De ter um bom aparelho Brother A gente faz o que a gente pode Traz o conteúdo Que a gente pode Não tem como a gente Melhorar um Um conteúdo Se você não tem condições Gráficas e financeiras Para isso Brother Ou seja Bom aparelho Entendeu É choro É meio que Desabafo Mas pô cara Na moral Eu já estou um bom tempinho Aqui nessa luta Muitos já sabem Poucos podem ajudar Eu agradeço a galera Que está aí Apoiando sempre Beleza Mesmo que não pode ajudar Financeiramente Mas ajuda com like Ajuda com Vai dar tudo certo Um bom dia Um boa tarde Um likezão aí Brother Compartilha E está junto Cara Entendeu Isso é que é o legal A galera está aí Só Só no apoio Entendeu Só ajudando mesmo Entendeu Ajuda de todo jeito Com like Com bom dia Com boa tarde Entendeu Com apoio Geral Brother Está ajudando Obrigado por tudo isso Que vocês sempre Não desistiram de mim Ainda Entendeu Ainda brothers Vamos ver aí Posteriormente Pois é Eu quero continuar Quero seguir aí Na carreira de streamer Só que porém Preciso de ajuda Cara E muitos Vem dizer Pai o cara só trabalho Mano O cara só trabalho sim Brother Eu sou servente pedreiro Brother Entendeu Fora isso Vocês sabem aí Como é o mundo Empresarial Brother Ou você tem Aquele currículo Que você passou 3, 4 anos 3, 4 anos estudando Para ter Ou então Você O cara Só olha Para o seu currículo E já joga fora Entendeu Não dá ousadia Para você Essa é a nossa realidade Cara Entendeu Eu não tive condições De estudar em faculdade Essas coisas Nem tenho condições Entendeu Se fosse o caso Eu estaria estudando Não tentando trabalhar Eu estou aqui Tentando trabalhar Quero trabalhar Entendeu Quero muito trabalhar Quem quiser me ajudar No meu trabalho Entendeu Porque eu trabalho Para vocês Vou trabalhar Para vocês Trazer conteúdo Todo dia Eu estaria aqui Se possivelmente 24 horas Possivelmente 24 horas Porque é isso Que eu quero Para a minha vida E para mim Beleza E vamos aí Vamos tentar Se conseguir Beleza Se não conseguir Pelo menos A gente tentou Valeu Muito obrigado Pelo carinho De todos Um abraço Uma boa tarde São 4 horas E pouco Já 5 horas Uma boa tarde A todos E muito obrigado De coração A todos Valeu Tamo junto Só bora bora Então Beleza Deixa eu dar um tchau Aqui F4 Como é que dá um tchau Ah é Entendi Aí é um E não foi Valeu Fui Tchau Tchau